Nas últimas semanas, a China influenciou significativamente os mercados de bondes globais. Meu convidado de hoje aqui nos estúdios da Ducascopy TV em Genebra é Mirko Visco, da Generation Alpha. Seja bem-vindo. Analisando a reação do mercado, as ações europeias caíram para seu menor nível desde 2008. Os investidores devem se preparar para mais volatilidade no mercado? Eu acho que a volatilidade vai continuar no mercado, mas eu não acho que será tão intensa quanto na semana retrasada. Geralmente, a parte boa é que a volatilidade tende a ficar por um período de um ou dois meses, mas gradualmente ela diminui. Quando os mercados atingem o ponto mais baixo, é aí que a volatilidade atinge seu pico, o que geralmente é o sinal de capitulação do mercado. Eu acho que o que aconteceu na semana retrasada foi exatamente esse nível de capitulação. Após situações de capitulação, os formuladores de política tendem a agir e eles geralmente esperam esse momento para agir. Foi o que aconteceu com a China. Eles intervieram no mercado. Eles cortaram as taxas de juros em 0,5%. Eles começaram a vender parte dos bondes do tesouro em dólar americano para trazer de volta a liquidez para a economia e para o mercado de ações. Provavelmente, ainda vai restar alguma volatilidade, mas eu acho que, de maneira geral, não veremos níveis mais baixos que as baixas da China da semana retrasada. Apesar de toda essa fraqueza do mercado, o Brasil não se deteriorou tanto conforme o esperado. O que isso significa? Por isso, mostramos os gráficos. Se analisarmos o mercado brasileiro em termos de moeda local, nós vemos que ele está 3% em queda versus menos 12% do MSI de mercados emergentes. Se nós o avaliarmos em termos de dólar americano, o mercado brasileiro caiu 27%. Isso mostra que a maior parte do impacto, de fato, é um efeito de moeda. E a moeda é o que melhor reflete a situação da economia. O Brasil está passando por uma crise e também a falta de confiança nos políticos. As pesquisas mostram que Dilma Rousseff não está em uma boa posição. Há os escândalos da Petrobras. Os preços das commodities estão baixos e o Brasil é um país exportador. Automaticamente, mesmo que algumas das ações não tenham sofrido tanto, o mercado de câmbio tem sofrido no Brasil. Seguindo os movimentos do mercado das últimas semanas, países como o Brasil e China estão sofrendo risco de uma correção do mercado. Conforme eu mencionei, a situação do Brasil é um pouco diferente. Eu acho que é uma crise local e, embora alguns dos bondes do Brasil também tenham se deteriorado, não houve contágio para outros países da América Latina. A situação da China é bem diferente porque a China é a terceira economia depois dos Estados Unidos e da Europa. Eu acho que a China pode ameaçar a volatilidade de curto prazo do mercado de ações. Eu não acho, até agora, que a crise chinesa ou correção chinesa vá ter um impacto, pelo menos na saúde da economia americana. De maneira geral, os investidores estão olhando para problemas diferentes e a correção da China da semana retrasada foi, eventualmente, um dos mais recentes problemas. A questão da Grécia ainda não terminou e nós esperamos que o governo grego seja capaz de pagar uma parte de sua dívida sem ter que passar novamente por uma reestruturação. Nos falta confiança nos políticos europeus. A Merkel está tendo problemas com seu próprio partido. Nos jornais franceses, o Hollande está indo mal nas pesquisas. Na Espanha, o Podemos, que é um novo partido, está liderando em algumas das cidades grandes como o Barcelona. A Europa não tem sido capaz de mostrar crescimento. Há questões no fronte político. Há a questão da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Há muitos problemas que precisam ser resolvidos antes dos investidores voltarem aos mercados. Não é só o Brasil e a China. Mirko, muito obrigada pela sua participação. É um prazer, Jéssica. Obrigada pela audiência. Para saber mais das últimas atualizações, continue conectado ao site da Ducascope TV. Até mais!